Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na madrugada deste sábado, 10 de junho, ocorreu um grave acidente com colisão frontal na BR-116, km 360, em Tapes. O motorista de 52 anos, que dirigiu um veículo Volkswagen Gol com placas de Sentinel do Sul, não resistiu aos ferimentos. Segundo informações, o veículo Gol transitava no sentido interior capital, quando invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente contra um veículo Onix, com placas de Rio Grande. Duas mulheres, uma de 22 e outra de 35 anos, que estavam no veículo Onix, foram conduzidas ao hospital Nossa Senhora do Carmen Tapes. O nome das vítimas não foi divulgado.